Como é que pode Você na balada e eu aqui na cama E amanhã vem de ressaca dizer que me ama Tá com você mesmo que tá só Meu coração merece alguém melhor Meu amor foi do tamanho de um planeta E o seu de um grãozinho de areia Mas deixei de ser besta Eu deixei de ser besta E a mesma mão que pra você fazia um coraçãozinho Tá dando tchauzinho, irmão Tá dando tchauzinho E a mesma mão que digitava Cadê tu, meu amorzinho Tá dando tchauzinho Tá dando tchauzinho Você, Jossi, ó Cinco beijinhos pra lá e pra cá Quer dizer, chegou nosso fim Vem, 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 vem Sou Felipe Nunes Eu maestro pequeno, de pequeno Só tem o tamanho E como é que pode Você na balada e eu aqui na cama E amanhã vem de ressaca dizer que me ama Tá com você mesmo que tá só Meu coração merece alguém melhor Meu amor foi do tamanho de um planeta E o seu de um grãozinho de areia Mas deixei de ser besta Eu deixei de ser besta E a mesma mão que digitava cadê tu, meu amorzinho Tá dando tchauzinho Tá dando tchauzinho Tá dando tchauzinho E a mesma mão que pra você fazia um coraçãozinho Tá dando tchauzinho Tá dando tchauzinho E a mesma mão que pra você fazia um coraçãozinho E a mesma mão que digitava cadê tu, meu amorzinho Tá dando tchauzinho E tá dando tchauzinho E vocês, Jossi, 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 Jossi Cinco beijinhos pra lá e pra cá Quero dizer